Bem-vindo ao canal Pada One Play, quem aí fala com vocês é o Pada One e galera, vamos lá, a notícia é o seguinte de hoje, acabou de lançar hoje, 3 da tarde, o xCloud, exatamente galera, xCloud foi lançado hoje aqui no Brasil, tem zilhares de jogos, meu irmão, tá sensacional, eu tô vendo as postagens da galera aqui no Twitter, não tô acompanhando, aí vi a notícia aqui também, não sabia que ia ser lançado hoje no Brasil, você tava em teste aí, galera testando direto, cara, mas assim, sensacional, aí o que eu fiz? Eu falei, vamos conferir, vamos conferir, porque eu, na verdade, não tenho, né, não tenho nem Xbox, me amarro no Xbox, acho maneiro, mas eu não tenho, só tenho o Playstation e o Nintendo Switch, então vamos lá, minha próxima edição vai ser um Xbox, aí eu falei, bom, já que agora eu posso jogar no PC, meu PC aqui tá bombado, do nada, bombado demais, vamos pegar esse xCloud aqui, baixei o Game Pass Ultimate, desconta, aproveita que ele nunca pegou, você não entendeu, você tem 3 meses por 1 real, não sei se tá assim ainda, tá, mas eu já peguei 3 meses por 1 real, aí eu cancelei, porque eu queria jogar os jogos, aí, agora, eles estão com a promoção de novo, 1 mês, 5 reais, e depois vai acabar pro valor normal, né, 44,90 centavos, mas, você vai conseguir aí, por 1 real por 3 meses, ou 5 reais por 1 mês, mas aí eu falei, bom, vou baixar, já tem o aplicativo pra você poder baixar no seu celular, no seu computador, Mac, iPhone, Android, PC, pra tudo, e já tem lista de jogos também, que você pode, é, jogar, deixa eu mostrar aqui pra vocês, eu já baixei, e vamos ver aqui o catálogo, vamos dar uma olhadinha no catálogo aqui, ai, 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 ta aí, ai, esse é o nosso catálogo aí, olha lá, adicionado recentemente, Avengers, Assigned, Assigned, Assigedor, As três centenas que eu não conheço cara, tem alguns jogos aqui que realmente eu não conheço, eu tô, eu quero mostrar pra vocês alguns jogos, esse aqui parece um dos jogos aqui, White Goose, de que que esse daqui é? Maneiro, parece um... Interessante, depois vamos ver esse aqui, vamos jogar esse daqui, vamos lá Clemens Gate, Dandy Ace, aqui são os adicionados recentemente, cara é muito jogo, eu tava aqui olhando olha só, os próximos lançamentos, Black Blood 4, Back 4 Blood, na verdade, deve ser o 4 Rift Breaker, Age of Pires 4, eu gostava de Age of Pires, um jogo há muitos anos, talvez eu pegue esse daqui deve estar grátis né? Frozen Horizon 5, Halo Infinite Multiplayer, vai estar disponível em breve aqui também cara, são mais de 100 jogos no console, cara tem muita coisa, eu não sabia que era tão grande, quer dizer, eu sabia mais ou menos State of Decay 2, Juggernaut Edition, caraca, maneiro, acho que de repente esse daqui dá pra trazer aqui pro canal, o que vocês acham? Maneiro também Subnautica Below Zero, mas esse daqui eu já peguei grátis na Epic Games Halo 2, Flight Simulator, Halo Combat End Cara, é muita coisa, são os mais populares, tá? Descenders, interessante, esse daqui é um de bicicleta né? Um jogo de bicicleta Eu vou ver como é que é, Sea of Thieves, não sou muito fã do jogo de pirata Halo 4, Hades, Gear 5, Forza Horizon 4, interessante de repente Halo 3, Ark, Halo, Halo, Gang Beast, Maneiro Paragami 2, não conheço E Halo, pô pessoal realmente gosta de Halo mesmo hein Cara, vem aqui embora ó, aí você tem aqui, você tem acesso aos jogos da EA Cara, eu já fiz a conexão aqui, mas não vai aparecer pra vocês aqui Cara, tem acesso a todos os jogos, a muitos jogos da EA, olha quanta coisa A Way Out, Ante, Ante, Battlefield 3, Battlefield 4, Battlefield Revolution, Battlefield 5 É muito jogo cara, é muito jogo, acho que não tem como jogar isso tudo não Cara, é muita coisa É muita coisa Mesmo Betesda Aí eles já estão saindo aqui, devem ter acabado já o prazo deles Cara, é muita coisa, é muito jogo pra você explorar Então assim, se você tem um PC maneiro Você tem Cara, pode baixar em qualquer lugar Tem um cara aqui, tô vendo aqui na tela O cara tá jogando no Safari No Mac, cara Tá jogando Extra do Safari no Mac Isso eu ainda não testei Porque eu tenho PC, eu prefiro baixar o jogo aqui e jogar Mas, dá pra gente testar muita coisa Então foi uma notícia rápida aqui pra vocês Pra quem não baixou, corre lá pra baixar Pô, é muito jogo e gratuito, beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal Não esquece de se inscrever no Facebook, nas redes sociais Tamo junto, até o próximo vídeo, valeu Ah, se inscreve e deixa o like, valeu Tchau